Peixe na linha, ilumina, ilumina ali também. Não consigo ver o que é não. Coisa linda, entorta a varinha da madrugada. Peixe na linha, peixe na linha. O que é isso aqui? Eita, passei por ele aí. Que luxo! Fala galera do canal Camarão de Toca, tudo bem com vocês? Olha onde a gente está aqui de novo, na barranqueira. Olha quem está rindo lá. O velho é tentado. Será que eu ganho dele hoje? Vai ser difícil. Olha lá, ele está dando risada. Já tem peixe na linha. Cheguei agora atrasado. Tem peixe no saco já, hein? Mas eu não vou me dar por vencido não. Olha lá, na boinha lá. Boinha já está chamando já. Ele rouba, ele rouba mesmo. Não tem jeito. Ele vem mais cedo. Ele tem minhoca no bolso. A nossa diversão é essa aí, né? Tem minhoca aí hoje ou não? Uma minhoca que ele corta em 30 partes. Só acredita. Olha só, galera. Dá para ver ali do outro lado do barranco? Nós tivemos uma chuva bem forte aqui, ó. Os peixes estão aí. Subiu pelo menos, o quê? Um metro e setenta mais ou menos? Para mais, né? É o rio. Para mais de dois metros subiu a água aqui, hein? Subiu, alcançou aqui, ó. Onde a gente está, ó. Está vendo? O barranco. Não dá para ter muita noção na câmera, não? Mas é isso aí, galera. Vamos tentar filmar alguma fisgada hoje. Estou sem molinete. Peixe. Peixe na linha. Olha lá. Falando aqui, ó. Sem take. Sem take. Peixe na linha. Dá aqui, Uapassaguá. Dá para mim. Meu Deus. Ixi, está tudo molenga aqui. Se concentra. Se concentra lá. Ixi, cascudo. Ah, esse é pequeno. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Filmou, hein? Galera. Olha só o cascudo. Ó, dois a zero com atentado aqui, ó. Depois nós vamos soltar esses pequenos aí, hein, teimoso. Aí, ó. Já tem um ali, ó. Esse é maior ou não? Que está no saco? Dois quilos. Ui, quase que eu caí aqui. Vambora. Já pegamos. Chegamos pegando peixe já, hein. Já estou perdendo. Dois a zero. Vamos ver se não dá desempate isso aí. Valeu. Até depois. Fui. Tem dois. Ali tem peixe. Ali, ó. A luzinha. Eu não coloquei nem a luzinha ainda. Primeira colocada de risco. Vamos ver se eu consigo tirar um peixe daqui, né? Aqui, ó. Não, depois eu jogo. Aí. Não tem o equipamento pra pegar carpa hoje. Trouxe. Trouxe. Tem guarda-chuva aí? Eu não tenho. Passaguá. Cadê? Que isso? Oh, cascudo. É cascudo? Cascudo, cascudo. Caraca, hein. Estou tomando um pau hoje, hein. Aí. Ilumina, ilumina. Aí. Olha que bonito esse aí, hein. Esse não é dos maiores não, mas é bonito. Puta, Clipsky. 4 a 0. Aí. Mostra ele aí pra Globo. Globo News. Olha só que bonito, hein. Esse é o comunzão, hein. Só tá saindo cascudo aqui. Acabou todos os outros peixes. Ora, ora, hein, cara. Eu tô reclamando aqui, galera. Tô reclamando que ele jogou pedra no meu lugar aqui. Antes de eu chegar. Tela com arame farpado. Tudo isso ele faz. Aí, ó. Aí. Esse vai pra vida. Vai pro saco. Depois nós solta eles. Pra eles não atrapalhar aqui as carpas. Vamos lá, galera. Olha aí, ó. Tem movimento aí, né. E jogou veneno no meu lado aqui. O que você fez, Clipsky? Fala pra mim. Eu tô se conversando aqui, ó. Peixe na linha. Peixe na linha. O que é isso aqui? Ixi. É um sapeca. Sapeca de um jundia. O coisa. É isso que vem pra mim. É isso que vem na minha vida, né. Ó. Chorão ainda, ó. Filmino ele aqui, ó. Ih, coisa linda. Olha a barriga do bicho. Pelo amor de Deus. O cara tá grávido? Não. Isso é a primeira vez. Não vem, não. Olha a barriga dele aqui, ó. Eita. Bonito, mas eu vou soltar ele. Vai que pelo menos ele pega de novo na minha isca. Já é um ponto. Vamos ver se consegue iluminar aqui. Não dá, né. Ó. Bonito, hein. Quer fugir já é bagrão. Jundiazão. Olha a barriga do bicho. É muito whey protein aqui na sua barriga. Fora. Isso aí. Já não tô no zero. Tá quanto? Um a um? Tô alcançando, hein, galera. Já tá... Quanto? Quatro a um? Quatro a um. Já não tô no zero. Daqui a pouco eu impacto. Deixa eu ir na linha. Ilumina. Ilumina ali também. Não consigo ver o que que é, não. Tem que iluminar ali. Opa. Isso. Correu. Correu. Eita coisa linda. Tá fazendo força, hein. Tem cara de ser cascudo. Ilumina ele aí. Ele não quer subir. Não, só segura ele. Não deixa ele ir lá. Eita, lasqueiro. Tô segurando. E a varinha entorta. Eita. Ligou? Hã? Ligou a... Tá ligado aqui, ó. Mas ele não solta pra nós ver o que que é. Meu Deus, velho. Tá correndo. Não é que eu tô com uma mão só aqui. Vai, traz ele pra cá. O que que será que é? Cascudo grande. Meu cara, o bicho não sobe, ó. Olha só, cara. Calma aí, que ele não cansou ainda no klitski. Ele não cansa. Nossa, isso aí parece um... Parece um... Calma aí. Ele foi pra lá de novo. Nossa, cara. Esse é o peixe. Calma, calma. Não, não. Eu não consigo trazer. Pera aí. Eu tô com uma mão só, klitski. Que é por isso. Aê, bicho. É que eu tava com uma mão aqui. Olha o tamanho do bicho, cara. A luz não acendeu, cara. Aí sim, hein. Põe ele no saco, depois nós vamos ver se nós vamos soltar o bicho. Olha só. Pera aí. Onde vai ficar preso ali. Eu solto. Mostra aqui, klitski. Ilumina ele aí. Olha só, cara, o tamanho. Vira ele de lado aí pra sua luz ali. É, coloca ele de lado que eu não consigo filmar daqui. Aê, bichão. Deu trabalho, hein. Só tá tendo desses aqui na minha vida, hein. Mas já valeu a briga, né. Agora sim, cara. Agora sim, hein. Olha a luz aí, ó. Alegria da madrugada aí. Foi pro saco. Põe nós damos jeito. Põe nós damos jeito nos bichos. É isso aí, galera. Esse deu pra filmar, hein. Esse pesou. Valeu. O peixe aqui agora. Agora eu consegui iluminar, ó. O peixe. Coisa linda, hein. Torta a varinha da madrugada. Que é isso? É cascudo, né. Olha lá. Olha, klitski. É cascudo. Olha lá. É cascudo. É cascudo. Tá filmando? Tá, tá filmando. Olha aí. Vamos lá. Puxa o bicho. Quer que eu puxo? Olha lá. Foi por baixo. Aí. Tá no saco. Tô chegando. Tô chegando, klitski. Tô chegando. Se contar aquele que você pegou a hora que eu não tava, já estamos empatados, hein. Desgramado. Pescador, cara. É pescador, cara. Coisa linda, hein. Coisa linda, hein. Acho que tá pegando bem perto aqui. Eita. Passei por ele aí. Que luxo. Tô chegando, hein, galera. Tô chegando, hein. E ele tá com o minhoca escondido, hein. Fala, galera. Beleza? Olha aqui, ó. Tô com o cascudo aqui. Tô até com a iluminação do klitski. Acabou a bateria da GoPro. Quanto tá agora? 5 a 4. Peguei um cascudão monstro também. Um pouco menor do que esse aqui. Escapou aqui no barranco. Mas vamos lá. A noite ainda não acabou. Beleza? Fui. Aqui, eu vou colocar a minha luz aí. Apaga a sua aí. Agora sim, ó. Pescador. Apaga a tua luz aí, klitski. Que eu ilumino com a minha. É. Coloca ele de lado aí. Olha o tamanho desse cascudo, galera. Olha, olha, olha. Vou colocar esse vídeo depois, junto. Pior que tá ficando melhor com o celular do que com a GoPro. Muito massa. Esse aqui é troféu, hein. Olha o tamanho do bicho, cara. Olha aqui, ó. Eita. Dá 50 centímetros. Vai, coloca um palmo aí. Caraca. Coisa linda, hein. Tá aqui, ó. Deixa eu iluminar bem. Ó, cara. Ele veio só pela beirinha. Veio engatado aqui pela... Pela asa. Deixa eu virar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Não. Beleza. Deixa eu dar um pause aqui. Beleza.